PCs e periféricos de alta performance pra games é na NG Store. Use o meu código que tá aqui na descrição e ganha ainda mais desconto. Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3, mais um sobre o modo multiplayer e novamente de um easter egg, cara. Meu Deus do céu, um mini easter egg na verdade, mas é impressionante como que a Treyarch adora colocar coisas escondidas dentro dos seus jogos. Dessa vez é no mapa Infection, que já é um dos mapas mais daorias do jogo. Ele não é um dos melhores, na minha opinião, mas ele é um dos mais daorias. Vocês já devem ter notado que se você olha pra uma das paredes desse mapa, digamos assim, um dos lados desse mapa, rola meio que o Inception, né cara? Se você olhar pra cima, você vê que é como se tivesse na parede ali um outro mapa em 90 graus em relação ao Infection, né? Pra quem nunca viu, eu tô mostrando aí pra vocês, é extremamente daora, dá um mind blow completo, dá um bug no cérebro, né? Só isso já é muito massa nesse mapa. No entanto, foi descoberto que realmente é um mapa isso que está na parede, né? Não é só algumas casinhas aleatórias, tá? O que acontece é o seguinte, o usuário Rezorino postou no Reddit uma foto comparando o mapa Carrington do Call of Duty 2, tá? Muito antigo, com o mapa que existe na parede do Infection, e vocês vão notar que é exatamente a mesma coisa. Vocês estão vendo aí de fundo, eu tô botando as imagens pra vocês compararem, tá? E é exatamente o mesmo mapa, os prédios são praticamente idênticos, os caminhos, as ruas, é tudo muito parecido mesmo, né? Então é outro easter egg da Treyarch. O mais curioso é que o COD 2 é um COD desenvolvido pela Infinite Ward, né? A Treyarch desenvolveu o COD 3, não o COD 2, e esse é um mapa do multiplayer do Call of Duty 2. E aí fica aquela dúvida no ar, né? Porque se esse mapa existe ali, será que a Treyarch planeja, pretende soltar, de repente, esse mapa via DLC? E quando eles soltarem esse mapa via DLC, será que a Infection vai estar na parede, tipo 90 graus também? Cara, isso seria muito louco. Pode ser uma espécie de pista que a Treyarch tá dando pra gente, né? De um possível mapa de DLC no futuro, de repente eles vão remasterizar um mapa de um COD super antigo. Ou então foi só realmente uma brincadeira, de repente eles gostam bastante desse mapa lá do COD 2 e quiseram colocar ele na parede. Mas não muda o fato que é um easter egg muito legal, né? Nesse mapa que também já é muito legal. Esse mapa também tem diversos pequenos easter eggs de zombies. Se vocês procurarem, vocês vão ver que tem diversas prateleiras com coisinhas dos zombies, cartazes, perks e etc. Enfim, a Treyarch é muito apegada aos detalhes, né? E aos easter eggs, se vocês começarem a prestar um pouco mais de atenção, vocês com certeza vão achar vários por si só. Mas esse em específico é bem bacana, ninguém tinha descoberto até então. Como eu falei, os créditos vão pro usuário Rezorino, que postou essa imagem aí no Reddit, comparando, né? E eu achei muito legal mesmo o Treyarch, tá de parabéns por mais esse easter egg. Inclusive, falando em easter egg, caso você não tenha visto, ontem eu postei no canal o tutorial completo de como completar o easter egg do Shadows of Evil, que é o mapa de zumbres do Black Ops 3. Então dá uma conferida lá, caso você não tenha visto ainda. E fica ligado que hoje no canal também deve ter mais um segundo vídeo. Esse aqui eu sei que foi mais curto mesmo, foi só pra mostrar o easter egg, mas hoje mais tarde deve ter um segundo, beleza? Então vou ficando por aqui, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. E é isso aí, então um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.